João Batista e o Fogo de Deus Lucas 3,16 Vamos examinar o evangelho registrado por Lucas e o terceiro capítulo. Suponho que a maioria de nós pode citar João 3,16 sem olhar para ele. Quantos de nós podemos citar Lucas 3,16? É outro lado da moeda. Também deveria ser conhecido. Bem, aqui está, na boa versão King James, Lucas 3,16 João respondeu, dizendo a todos Na verdade, eu vos batizo com água Mas vem alguém mais poderoso do que eu Cuja correia dos sapatos não sou digno de desatar Ele vos batizará com o Espírito Santo E nesta versão, com fogo Mas o original diz Fogo do Espírito Santo Porque Deus é um fogo consumidor O Espírito Santo é um espírito de fogo E Jesus disse Eu vim trazer fogo à terra Não há como escapar do fogo Isso é uma espécie de clichê meu Mas ainda me sinto animado ao dizer isso Acredito que esta noite O mundo irá para o fogo do inferno Porque a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo É simples assim Entre Malaquias e Mateus Você tem 400 anos de escuridão Sem qualquer luz profética E então, de repente De forma dramática e inesperada Esse homem estranho João Batista Apareceu atravessando um céu totalmente negro A palavra diz que ele era uma luz ardente e resplandecente Jesus, o maior personagem da história Não houve homem comparável a João Batista Nem Isaías Nem Jeremias Nem nenhum daqueles santos imponentes Ele é um personagem muito, muito notável João Batista apareceu no deserto Não era apenas um deserto geograficamente Era um deserto moralmente Era um deserto politicamente Era um deserto religiosamente Veja Você volta nas escrituras e lê sobre Esdras e Nemias Eles estabeleceram um governo sobre Israel Composto por 120 sacerdotes e governantes Esses sacerdotes e anciões governaram Israel Durante 450 anos Eles dominaram aquela nação Eu digo Isto era uma selva Teologicamente Em 170 a.C. Havia um homem com o estranho nome de Antioco Epifânio Você precisa procurar o nome dele e seus parentes Ele tomou Jerusalém Poluiu o templo Fez os judeus sacrificarem aos ídolos Construiu uma estátua de Júpiter Onde deveria estar o altar do holocausto Ele queimou as escrituras publicamente Ele proibiu a adoração de Jeová E todas essas coisas horríveis continuaram Em 37 a.C. veio Herodes, o Grande Ele traiu a nação aos romanos Fomentou a imoralidade Massacrou o povo nobre Construiu aquele magnífico templo que existia Agora, com esse cenário horrível de assassinato Estupro Libertinagem Sofrimento e agonia João Batista sobe ao palco Um personagem notável Veja bem Hoje tentamos nos organizar Tentamos reunir um monte de gente Deus nunca fez isso Deus leva homens individualmente Ele leva Moisés para o fundo do deserto João Batista esteve no deserto Até o dia em que se manifestou Jesus, o Filho de Deus Que havia deixado a glória Passou 30 anos treinando para ministrar João Batista 30 anos de treinamento O apóstolo Paulo pelo menos 30 anos Moisés pelo menos 40 anos E queremos ir para a escola bíblica por 6 meses E sair como um super profeta É o fator tempo que mata a maioria de nós Diga-me quanto tempo você passa a sós com Deus E eu lhe direi o quão espiritual você é Não há quantas reuniões você vai Não quantos presentes você tem Não quantos sermões você prega Não quantos registros você fez Diga-me quanto tempo você passa a sós com Deus E eu lhe direi o quão espiritual você é A palavra aqui me fala sobre este homem notável João Batista Que ele esteve no deserto até o dia em que se manifestou Saindo sob o comando do próprio Deus É claro Ele estava no deserto Entre todos os lugares Diz que ele morava entre feras Coisas ferozes O que é notável para mim Ao ler isso novamente hoje É o seguinte Ele não tinha nenhum modelo Eliseu teve Elias Josué teve Moisés como modelo Timóteo, Paulo como um supermodelo à sua frente E através das escrituras você encontra esses homens Que viveram com algum gigante e se tornaram como ele Mas este homem não tem modelo diante dele O que ele fez vagando pelas rochas? Ele comeu mel silvestre E ele estava com feras selvagens E ele era um homem selvagem Lucas capítulo 3 Dá uma espécie de resumo da grandiosidade do ministério desse homem Veja este primeiro versículo O 15º ano do reinado de Tibério César Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia E Herodes sendo tetrarca da Galileia E seu irmão Felipe O tetrarca Itureia e da região de Traconites e Lisânias O tetrarca de Abilene Anás e Caifás sendo sumos sacerdotes Isso é tão refrescante quanto uma boca cheia de areia, não é? O que diabos você faz com isso? É certo que lhe dá uma estrutura Anás e Caifás sendo sumos sacerdotes Isso é legal Eles só podiam ter um sumo sacerdote e tinham dois Então veio João, filho de Zacarias, ao deserto E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão Pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados Rapaz, isso é uma coisa suja de se pregar hoje em dia Quem prega o arrependimento? Há um hino antigo que diz Para deixar os pecados que cometi antes E mostrar que estou sinceramente entristecido Não os comentando mais Arrependimento é mais do que dizer Sinto muito O arrependimento é mental É algo em minha mente Estou indo para um lado e viro para aquele Quando estou indo nessa direção estou dizendo Deus está errado e eu estou certo Quando me viro digo Deus está certo Se ele me mandar para o inferno Ele está certo Isso é arrependimento Não é apenas me arrepender do pecado que cometi É me arrepender do motivo que me levou a cometer o pecado É ir além do fruto até a raiz Porque se a raiz da corrupção estiver lá Sairá um fruto errado Romano 6 fala sobre ter o seu fruto para a santidade E está falando sobre regenerar pessoas Não pessoas que afirmam ser cheias do Espírito Santo João sai Fica de pé e ministra ali E eles vêm até ele Ele é um sucesso de qualquer maneira que você considere Geograficamente Eles vêm do norte e do sul Do leste e do oeste Ele é um sucesso social Eles vieram de todos os níveis da sociedade Ele disse a multidão que veio para ser batizado Raça de víboras Não é agradável? Você conhece alguém que ousaria se levantar na primeira igreja batista Ou na última igreja batista amanhã de manhã E dizer Vocês geração de víboras Estou farto de falar com vocês Um? Ele certamente aceitaria uma oferta de amor por ele, não é? Para tirá-lo da cidade Oh geração de víboras Quem te avisou para fugir da ira vindoura? Ele não estava apenas condenando o pecado deles Ele estava dizendo Há uma porta E quando você passa por ela É a ira eterna de Deus Esquecemos-nos da ira de Deus Um amigo viu um adesivo e você sabe o que dizia nele? Jesus está vindo E ele está tão louco quanto o inferno Sacrilégio? Não Segundo a Tessalonicenses 1 diz Ele virá em chama de fogo para julgar este mundo Em outras palavras Ele está tão louco quanto o inferno Pode ser que seja uma má maneira de colocar as coisas Mas é a verdade Veja Todos nós estamos procurando por Jesus gentil, manso e brando A atitude do cristão médio hoje é relaxar e ser arrebatado Mas ele está vindo com vingança flamejante sobre este mundo Chega um momento em que a tolerância do seu espírito se esgota Haverá um dia de vingança de Deus E quando Deus fica com raiva Você não tem ideia do que seja Como mil vulcões explodindo Ele marcou um dia em que julgará o mundo E o pobre mundo cego não sabe muito sobre isso E a pobre igreja cega não pensa muito sobre isso agora Deixe-me ver isso em Êxodo 32 Moisés tomou o tabernáculo e armou-o fora do acampamento Longe do acampamento E chamou-o de tabernáculo da congregação Saiu a tenda da congregação Que estava fora do arraial E aconteceu que saindo Moisés à tenda Todo o povo se levantou E cada um se pôs à porta de sua tenda E olhou para Moisés Até que ele entrou no tabernáculo E aconteceu que Quando Moisés entrou no tabernáculo Desceu a coluna de nuvem Era uma coluna de fogo durante a noite E uma coluna de nuvem durante o dia Se você estivesse em Londres Passando por onde mora a rainha E alguém dissesse A rainha está em casa Você se perguntaria como ele sabe disso Bom Porque quando ela está em casa A bandeira está hasteada Quando ela não está em casa Ela não está lá Acredito que o sinal da presença de Deus em um santuário É a coluna de fogo É a vibração viva de um Deus eterno Que está no meio E faz algo que você não consegue explicar Deus está além da definição Não posso explicá-lo Eu posso experimentá-lo Sei quando ele me toca Quando estou sozinho à noite Duas ou três horas da manhã Sei quando sua presença vive entre meu consultório Numa onda especial de um são Mas observe que ele não veio até que eles saíssem do acampamento Há muito poucas ocasiões em que o Deus Todo-Poderoso Reavivou denominações mortas Os homens que agitaram as suas gerações Tiveram que sair do acampamento Não está escrito em Hebreus capítulo 13 versículo 12 Que ele saiu do acampamento Tudo bem Mas quando se trata do versículo 13 Você sai do acampamento e carrega seu vitupério Talvez em breve Deus traga uma divisão em algum lugar dessa cidade Espero que ele o faça E você terá que sair do acampamento Você terá que sair do seu grupo e se juntar a um povo que tem um são de Deus Podem ser pobres e não ter vitrais e ter um lindo couro Estou impressionado com isso Você não pode estar, mas eu estou Versículo 9 Aconteceu que entrando Moisés no tabernáculo Desceu a coluna de nuvem e parou a porta do tabernáculo E todo o povo viu a coluna de nuvem Não seria maravilhoso? Imagine se você pudesse responder ao seu filho Como uma daquelas mães israelenses faria Seu filhinho acorda à noite e diz Mamãe Às vezes penso naqueles dias em que estivemos no Egito Penso naquela viagem terrível que fizemos E me pergunto o que vai acontecer Ela o abraça e diz Querido, você vê isso? Aquela coluna de fogo ali? Esse é o lugar santo Nosso santo Deus o marca com sua presença de fogo Não dizem em hebreus que Deus faz dos seus anjos Espíritos ministradores e dos seus ministros chamas de fogo? Temos bonecos de neve nos púlpitos com pingentes de gelo pendurados por todo lado Se algum dia o fogo vier, haverá algum derretimento Digo novamente, este homem, João Batista Não tem nenhum padrão diante dele Acredito que este homem andava de um lado para o outro entre as feras E lá está ele Ele não come muito Algumas moscas grandes Você sabe Um pouco maiores do que essas coisas horríveis que comem meu jardim Os gafanhotes Coisas grandes, grandes ele as pegava Colocava numa pedra e assava Três vezes por dia ele comia hambúrgueres de alfarroba Nada mais para comer Exceto gafanhotos e mel silvestre E ainda assim as pessoas se aproximaram para ouvi-lo Vou repetir Para meu conforto Se não para o seu Você nunca precisa anunciar um incêndio Seja um fogo espiritual ou físico A coisa mais autopropaganda neste mundo é um incêndio Lembro-me de chegar em casa entre uma e duas horas da manhã na Inglaterra Eu disse para minha esposa Querida Uma das grandes fábricas da cidade está pegando fogo Vamos São quase duas horas Não tem ninguém lá Todos na cidade acordaram com a mesma ideia Então todos foram Não conseguimos chegar a três quarteirões do local Eu disse Querida Vamos dar uma volta? Nós andávamos em nosso carrinho Você sabe Aquelas coisinhas minúsculas Bem Chegamos na metade da rua Era tão forte que não podíamos nem ficar ali O fogo era tão terrível em sua majestade Este enorme moinho está em chamas Eu me pergunto quantos de nós realmente vimos um homem que está em chamas por Deus Quando o Espírito Santo veio ao cenáculo Como ele veio? Ele veio como uma pomba? Quando Jesus recebeu seu batismo O Espírito desceu sobre ele como uma pomba Não havia nada nele para purificar Ele vem até nós no fogo porque precisamos de purificação Lembro-me de uma noite em Gilligan A leste de Londres Alugamos uma igreja Vou te contar quem veio Se você leu O contrabandista de Deus Ele fala sobre um homem chamado Tio Hop Bem O Tio Hop Pulou na reunião naquele dia Ele veio no automóvel mais quebrado que já vi Ele era maluco Desculpe a frase Mas era maluco santificado Ele veio com roupas quase garças Ele comprou todas as suas roupas no Exército da Salvação Este carro velho Veio ofegante pela rua Reumatismo em todas as rodas E asma no motor Ele soluçava e gemia enquanto subia a colina Mas ele estava doando milhares de dólares para missões Ele ficou conosco por meia noite de oração Jamais esqueceria aquela noite de oração Houve ondas de bênçãos Houve momentos em que Deus veio com tanto poder Que tive medo de abrir os olhos Começamos a orar às nove horas Entre uma e duas da manhã estávamos saindo Atrás estava uma senhora idosa Sentada numa cadeira de rodas Uma senhora de cabelos brancos Oh irmão, ela disse Ela não sabia nenhum dos nossos nomes Não foi maravilhoso? Eu disse Foi uma das melhores Já participei de muitas reuniões de oração Esta foi uma das maiores e mais poderosas Não foi maravilhoso? Eu disse Claro Eu disse isso Você sentiu alguma coisa diferente por volta de uma da tarde? Eu disse Sim Eu senti uma mão ou algo vindo Senti uma aceleração em meu espírito Foi só então Então o quê? Você não viu? Não, não Eu estava com a cabeça baixa chorando Ela disse Uma língua de fogo desceu sobre a cabeça do primeiro Foi até o próximo Foi para o próximo Foi para o próximo Até o fim Foi incrível Não admiro que todos nós tenhamos sentido uma onda maravilhosa da vida de Deus Ou do poder de Deus Defina-o como quiser Veja Há uma grande diferença entre avivamento e evangelismo Estou tão doente que quase não leio relatos de reuniões que chegam até mim Todo mundo está salvando metade da América Se você somar todas as listas de pessoas salvas Todos na América Toda a população foi salva e cheia do Espírito Santo Cerca de seis vezes nos últimos dez anos E ainda assim somos tão burros Tão mortos e tão condenados quanto éramos quando começamos Você quer saber o que é pregação? Estude este terceiro capítulo do Evangelho de Lucas E quando você tiver lido isso Leia o capítulo 26º dos Atos dos Apóstolos Onde Paulo está diante de um rei pagão em uma corte pagã e diz Deus me chamou para pregar E ele resume o que é pregação É para abrir os olhos aos cegos Para convertê-los das trevas para a luz Do poder de Satanás para Deus Para que possam receber o perdão dos pecados E uma herança entre os que são santificados As pessoas vêm ao altar Sim Mas encontram-nas à porta e perguntam o que aconteceu Ó Ah Ah Confessei meus pecados Não há um evangelista entre cinquenta na América Hoje pregando a salvação Eles estão pregando o perdão Apenas venha e seja perdoado Isso não é salvação Jesus veio para fazer mais do que perdoar nossos pecados Ele veio para algo mais Ele veio para nos resgatar do inferno Ele veio para nos resgatar do pecado e do pecado Não apenas o nosso pecado passado Mas para acabar com esse negócio condenável Que deixa Deus tão triste Aquele que é nascido de Deus Não Não comete pecado Você diz que é impossível não pecar É possível não pecarmos É possível É possível não pecarmos O que aconteceu quando Pedro pregou no dia de Pentecostes? O que isso diz? Eles foram picados em seus corações Depois disso Estevam pregou E quando ele pregou a mesma coisa aconteceu Pedro no dia de Pentecostes Diz aos homens de quem havia fugido Vocês crucificaram o Senhor da Glória Vocês o mataram Estevam diz Você assassinou o Filho de Deus Isso é pregação Quando o profeta Natan foi até Davi Ele não disse Sabe? Alguns de vocês são culpados Ele fez isso? Ele disse Tu és o homem Oh! As pessoas dizem Eu adoraria ir a uma igreja do Espírito Santo Você iria? Você adoraria ouvir alguém dizer Ei amigo Ouça Ontem à noite você cometou adultério Você desviou algum dinheiro esta semana Você tem um espírito de ódio Que Deus diz ser tão ruim Quanto cometer um assassinato? Novamente Jesus veio não apenas para nos salvar dos pecados Mas do pecado Quando ouviram esses homens Ficaram com o coração picado Volto ao terceiro capítulo Versículo 7 E ele diz Oh raça de víboras Quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? E pare de dizer Temos Abraão como nosso pai Isso não é legal? Ele as chamou de víboras E agora diz Deus pode fazer tanto através das pedras Como através de Abraão Não se vai em gloria de Abraão Se Deus quiser Ele transformará essas pedras em filhos para adorá-lo Isso é bastante cansativo para a teologia deles, não é? No versículo 9 ele diz O machado está posto à raiz das árvores Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo E o povo lhe perguntou Ele não perguntou Eles Eles estavam tão conscientes da culpa que sentiam Como se alguma serpente ou escorpião os picasse Eles não ousaram olhar para trás por causa dos seus pecados Eles não ousaram esperar por causa do julgamento Eles não ousaram olhar ao redor Alguém poderia atacá-los E então eles gritaram Isto é avivamento Não é cantar um refrão sentimental e depois fazer o convite Você gostaria de vir? Jesus está esperando Torcendo as mãos do céu Ele ficaria tão chateado se você não vier Jesus não se importa nem um pouco se você vem ou não Ele fez tudo o que pode fazer por você Você tem que fazer o resto Ele não vai chicotear você até a submissão Ele não vai exigir Embora você cante O amor é tão incrível Tão divino Exige minha alma Minha vida Meu tudo Está do seu lado fazer isso Mas observe quem eles eram Versículo 10 O povo lhe perguntou O que faremos? Versículo 12 Então vieram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe Mestre, o que faremos? Versículo 14 Os soldados, eles eram romanos Eles nunca tinham visto um homem em chamas por Deus Eles nunca tinham visto um padre que não se importasse nem um pouco com seus enfeites Lembre-se de como esse homem nasceu Seu pai, Zacarias, entrou no templo e ao chegar ao altar havia um anjo do lado direito e ele lhe disse Não tenha medo Sua esposa vai dar a luz a um filho E Deus faz o milagre para criar aquela criança Zacarias fez isso apenas uma vez na vida Há uma fila atrás dele de pelo menos dois mil sacerdotes Todos esperando pelo único momento em suas vidas em que irão com longas vestes brancas e entrarão no lugar santo O que é incrível Quando ele chega lá, tem uma pessoa maravilhosa chamada Gabriel Não temas, tem uma mensagem de Deus para você Se você ainda não teve isso, se você anda com Deus Um dia você irá a uma reunião e pensará que Deus Todo-Poderoso não está falando com ninguém naquela congregação além de você Por que ele está me destacando? Porque você tem ouvidos para ouvir o que não tinha antes Porque você tem uma fome de Deus que nunca teve antes Então, vamos lá